Mamãe, dá um abraço mamãe, dá um abraço mamãe, papai também, papai também. Eu quero todo mundo, eu quero todo mundo. Mas eu quero, quem você quer ficar agora mamãe? Mamãe? Não. Não. Você quer papai ou mamãe? Todo mundo. Você quer quem? Papai? Ela tá vendo ela no vídeo. Você quer papai ou mamãe? Quem você quer? Vou botar para o vídeo por enquanto. Quem você quer? Ah, quer mamãe? Você quer só mamãe? E o papai? Você quer o papai? Ah, quer todo mundo. Quer mamãe? Eu quero mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. E ele? E ele? E ele? E o papai? Ela está distraída, ela queria toda hora papai e mamãe me entendo. Eu quero papai também, eu quero papai também. E mamãe? 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 Não. Não, todo mundo quer todo mundo. Todo mundo, você quer mamãe e papai? Todo mundo. Hoje é dia das mães? Não. Não. Não? Você não quer a Hannah não? A Hannah não? Vai na Hannah. Ah, você quer a Hannah também? A Barça, a Hannah? Quer abraçar a Hannah? Todo mundo, quer todo mundo. Hoje ela quer todo mundo. E a Esther? Esther? A Nisha quer abraçar você. Ela quer todo mundo. Hoje ela quer todo mundo. Hoje ela quer abraçar a Esther. Oi, gente. Oi, gente. Até me abraçando. Hoje é dia das mães, mas é dia de todo mundo. Família unida. Feliz dia das mães, mamãezinha linda. Obrigada.